É, ele tá apaixonado por outra garota e está claro que essa garota também está apaixonada por ele. Acontece que o Simon me disse que você mudou muito. E eu acho que ele tem razão. O Simon disse isso? Sim. O Simon é muito feliz. É muito nova. Para que me ajude com uma coisa, você pode soltar. É, é que eu tô meio ocupado, mas não. Não tem problema, ele pode ser bem alta, vai. É aqui. É o que eu quero. Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame Cause I know I don't understand Just how your love can do what no one else can Got me looking so crazy right now 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 Got me hoping you page me right now Your kids got me hoping you save me right now Looking so crazy, your love Got me looking, got me looking so crazy, your love Temos outra razão para comemorar no nosso encontro, né? É verdade Quando eu falo com meus amigos, saudade Quanto que você acha que ele é? Olha o que você fez para mim Tens shoes, não precis nem precisar de comprar a new glass Você e me, você não tem ninguém mais It's not a prayer, né? Quanto que você fez para mim entre os ouveos? É verdade Quanto que você conhece me, você não tem que ter Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri